Tão importante como encontrarmos grandes talentos e posicionarmos de forma correta, é preservá-los. Agora vamos falar do V1, a mais completa plataforma de mobilidade do país. Foi um projeto de muito orgulho para a Global Seas, onde a gente colocou um time completo, com desenvolvedores, P.O.s, líderes técnicos, para entregar o produto da melhor maneira, com a maior qualidade possível para o Grupo Águia Branca. Então foi um projeto a quatro mãos, com a participação da Águia Branca, ativa, e conseguimos chegar em 2023 ao tom sonhado, prêmio de performance de 97%, entregue no final do ano, e 0% de turnover no ano de 2023 inteiro. Para nós, foi a grande vitória, a grande cereja no bolo, saber que não basta apenas realmente colocar as melhores pessoas, precisamos mantê-las. E o resultado final é essa premiação que coroa o ano de 2023, premiando todo o time, o Grupo Águia Branca, por ter apostado nessa equipe, e a equipe engajada e trabalhando para entregar o sonho realizado do projeto V1. E que assim continue em 2024, vamos buscar novos prêmios e manter esse turno V0%, que é um recorde e o sonho de muitas empresas e muitas equipes. Se você gostou do que você ouviu, vai ser mais do que bem-vindo em conhecer o nosso site, as nossas redes e, por que não, fazer uma visita à nossa sede aqui em Vila Velha. Venha conhecer um pouco mais da GlobalSys.